A Câmara de Guarulhos realiza a 33ª sessão ordinária na próxima quarta-feira, dia 28. No grande expediente há cinco itens. São quatro requerimentos para serem discutidos e votados e um projeto de lei para ser deliberado às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia há 14 itens e quatro deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Um dos destaques é a segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir campanhas de conscientização e orientação sobre o uso de canudos plásticos. Além disso, pode ser votado em primeira discussão um projeto que institui o mês da luta pela saúde mental e emocional, denominado Janeiro Branco. Então, deixe acompanhar. É nesta quarta-feira, dia 28, a partir das duas horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.